Quis você pra meu amor O jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro de mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você é a mais bela Minha roda amarela Quem disponhou Perdeu a cor Tanta volta o mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou o meu violão E agora? E agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você é a mais bela Minha rosa amarela Maranda Quem disponhou Perdeu a cor Seu jogo é carta marcada Me enganei não sei porquê Sem saber Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você Pra você fui aventura Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura E morreu sem oração E agora? E agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que disponhou Perdeu a cor Minha rosa amarela Música Minha rosa amarela Melha rosa amarela A rei Minha rosa amarela Obrigado.